Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o encontro vai ser muito bom. Vamos dar isso com a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido bom Deus, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por nossas famílias e que pedimos, Senhor, para sempre andarmos junto de Ti. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como o encontro vai ser muito especial e a gente tem muito para falar sobre essa pessoa, a gente não vai ter musiquinha hoje. E o tema de hoje é... Como vocês viram, o tema de hoje é São João Paulo II. Mas quem foi São João Paulo II? Todo santo, um dia foi criança. A história que vamos conhecer agora é de um menino incrível, chamado Carol Voitila. Seu apelido era Lolek. Ele é um mago que joga futebol, esquia na neve, subia as montanhas, praticar canoagem, fazer teatro e escrever colegias. Quanto coisa, né? Mas e você? Goste de praticar o esporte? Goste de esporte, eu disse. Ele, o dele, era esquiar na neve. Ele praticou esse esporte até os 73 anos de idade. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Estamos falando para o Papa João Paulo II. Ele nasceu em dia de dia de dia de maio, em uma pequena cidade na Colônia. Aprendeu a rezar e nos dão de seu pai. Ele, todas as manhãs, colocava os leis no chão para falar com Deus. Quando ele tinha oito anos de idade, sua querida mãezinha, que já estava doente, foi morar no chão. E quatro anos depois, seu irmão, do monte, ficou muito doente e também foi morar no chão. E só ficaram ele e seu pai. Todos os dias, o senhor Gortila levava o menino à Santa Missa. E Lolek ajudava o padre no altar, como coronhão. Depois da missa, iam até a imagem da Virgem. E ali, seu pai o consagrava a ela. Assim, ele atendeu a rezar e a se entregar à mãozinha do céu todos os dias. Coisa linda, né? Quando o concedor do nove anos de idade, fez sua primeira comunhão. E que dia incrível para ele, inesquecível. O dia que ele recebeu Jesus pela primeira vez. Esse menino cresceu, estudou e se tomou padre, pisco, cardeal e papa, o monstro João Paulo II. O papa das famílias, o papa da paz. Que fez tanto bem para a igreja. Um dia, eu estava reunido, uma das duas amiguinhas. E falou para a gente, né? Vós sois os presidirem de Jesus. Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Mas quis ficar conosco em todos os lugares da terra. A Eucaristia é realmente uma invenção de Deus. Queridos meninos, recebeis Jesus com frequência. Pernando em ser ele, deixai-vos ser transformados por ele. Quando se encontrar com Jesus, rezar por todos. Rezar pela paz do mundo. E pedi também por mim. Vós que sois também, com os meus perigos perigos. E levamos muitas crianças. Ele, como me apaixou, me dou muito o Deus do seu rebanho. Um dia, quando visitou a cidade de Fatma, onde Nossa Senhora apareceu, ele levou um dia. Mas o milagre e a mão dela deseou a bala e bíblia que ele morreu. E o milagre foi grande. Ele levou e pediu a Nossa Senhora, a bala foi desviada. Ele não acertou o Papa e o irmão da Nossa Senhora. Somente muitos anos mais tarde, o nosso João de Deus, assim como era chamado, foi para o céu. Morar com Deus. E hoje continua a fazer o bem Certa vez Um garoto polonês de 9 anos Sobreu com uma doença muito grave No rosto E não conseguiu nem mesmo andar Por conta dessa doença Então ele foi arrumar com a ajuda De seus pais E chegando ao futuro Ele fez um perigo a ele Ele falou Por favor João Paulo II Eu quero muito voltar no rosto E sabe qual foi o final dessa história? Aquele que não só entrou no andar Mas ficou por essa pessoa de um incêndio E a intercessão de João Paulo II Que teve esse milagre Aquele que não entrou por tantas terras João Paulo II Foi o fato que ele mais viajou pelo mundo Para evangelizar Ele foi muito amado pelo jovem Por as crianças Por as famílias Digitou o braço Por três vezes Espalhando o amor e paz Por o ano passado Como São João Paulo II Queremos consagrar a nossa vida A nossa família A mãozinha do Senhor Para que ela Cuide bem E sempre E cada um de nós Amém Agora a gente vai ver A gente vai ver dois vídeos Falando mais sobre as histórias São João Paulo II Você já entrou de canoa Já pensou nas férias Você ir com seu pai, sua mãe, seus amigos Num lugar bem bacana Com montanha, com peixe, com um rio lindo Uma canoa e todo mundo Rema, 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 rema E cantando Fazendo piquenique É um bom passeio para as férias? Pois olha, eu vou contar a história Uma história que aconteceu em liberdade Com São João Paulo II Quando ele era um moço Era um jovem sacerdote Com os amigos e dois Com os amigos É um bom passeio Super bacana Com a senhora Não é? Então vai Conta a desenha Conta a história Vai São João Paulo II E eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Quando São João Paulo II Era menino E seu irmão maior Levava ele Para fazer excursões Na montanha E eles levavam uma canoa E depois faziam canoagem Entravam na canoa Na correnteza do rio Desviando as férias Era uma super aventura Pois é Aí ele cresceu Se tornou sacerdote E como sacerdote Ele viveu numa época Lá no país dele Na colônia Proibido celebrar a missa A igreja era perseguida Porque os comunistas Os socialistas Estavam no poder E eles proibiam As pessoas de serem cristãos Aí Tivemos o nosso amigo João Paulo II Quando era jovem Ah, esqueci de falar Sabe O apelido dele Era Lulek O nome dele É Tancarola Que é a mesma coisa Que Carlos O padre Carlos Pegava os seus jovens Da paróquia Com as cadoas Com mochila De aventureiro E saia Montanha E o montanha Fora Quem encontrava No caminho Não podia dizer Que eles estavam Indo para celebrar Uma missa Diziam Ah, é só um grupo De jovens Aventureiros Acordou-se Que quando eles Chegavam na beira Do rio Sabe o que eles faziam? O padre Carlos Virava a canoa Tirava da mochila De aventureiro Os seus paramentos Litúrgicos O cálice E ali eles celebravam Em cima da canoa Que virava um altar A Santa Missa Que coisa linda Com aqueles jovens todos Depois ele ensinava Aqueles jovens Como ser um jovem cristão Um jovem que amava Jesus E claro Fazia um piquenique Muito legal E um brincar No rio Com as suas canoas Porque afinal de contas Eles eram aventureiros mesmo O padre Carlos Depois se tornou Papa da nossa igreja E agora É um santo São João Paulo II O Papa Radical E Aventureiro Ó Eu gostei muito Alex Os seus amigos Os amigos São muito felizes né Eles estão com o braço Erguido Estão cantando Eeeee Olha só Esse aqui está com um baita Com sorrisão Cheio de dente Esse é uma menininha É uma moça Todo mundo foi nesse passeio Junto com São João Paulo II E também aproveitaram Para participar da missa né Lá no meio do mato Coisa bacana né Alex São João Paulo II O cara é por nós O céu é pura alegria É festa e é sempre dia E lá temos amigos que podemos contar Tomado bem que nunca vai nos deixar Mistério e aventura Drama e humor Histórias bonitas de amor Princesas e soldados Princesas e soldados Reis ou mendigos Cada santo é no céu vencedor Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos também Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos do céu A história que eu vou contar hoje É do Lolek que sempre jogava de goleiro Quem foi Lolek? Um dos papas mais queridos de todo mundo Não sabe ainda? Ele amava esportes radicais Subir montanhas, tear na neve Patinar no gelo Praticar canoagem Não sabe? Então você precisa ler o livro Na trilha de um vencedor Porque hoje eu vou contar a história da infância um pouquinho Da infância, adolescente e gigantude De João Paulo II Tá na hora de aprender mais Tá na hora de pesquisar Como vai meu pincel preferido? Olha, eu também sou goleiro Só me escalam pro gol Acho que eu sou melhor com as mãos, né? Um bom goleiro é muito importante para um time O João Paulo II aprendeu a jogar futebol com seu irmão maior O Edmund Irmão maneiro Você tá sabendo tudo, hein? Porque eu já li umas quatro vezes Tcharam! Na trilha de um vencedor Caramba, você gostou mesmo do livro Sabia que o Edmund também ensinou o Lolek A patinar e a esquiar nas montanhas? Legal Eles moravam na Polônia A mãe dele morreu quando ele tinha cinco anos O pai dele, pra pagar os estudos Do Edmund, não podia contratar ninguém Pro serviço de casa E o Lolek ajudava? Claro! Ele era um filho legal O Lolek tinha muitos amigos Um monte! Eram os garotos judeus do time de futebol Tem mais! O Lolek era a coroinha Ai, tem tanta história legal de João Paulo II e o menino Tá tudo aqui, ó! Na trilha de um vencedor E acho melhor você parar de contar E a turminha que tá em casa ler o livro, né? Tia D, conta uma história de quando ele era adolescente Tá bem, Piné, agora é a minha vez Mas pra isso vamos precisar, é claro, como sempre De algumas coisinhas Fala aí o que vamos usar Pra essa história o que vai precisar Fala aí o que vamos usar Pra essa história o que vai precisar Para esta aventura Vou precisar do meu amigo Piné E também vou precisar Máscara de teatro Oh yeah! A gente vai apresentar uma peça Eu quero ser o príncipe Hum, príncipe, né? É O Lolek começou a gostar tanto de fazer teatro Ser ou não ser? Eis a questão A turma da escola estudou Se preparou pra apresentar uma peça Quando chegou o grande dia de estrear a peça O menino que ia fazer o papel principal Ficou doente Oh, não posso ir Ih! E agora? Aí o Lolek disse Calma, pessoal Calma, porque eu decorei os dois papéis Como assim decorei os dois papéis? Eu decorei os dois papéis Porque de tanto escutar o outro ensaiando Eu decorei Eu faço os dois papéis Eu também posso fazer dois papéis Até três Uhum Quarenta e dois Sou bom nisso A gente vai precisar também De um Estetoscópio É um instrumento usado pelos médicos, não é? Muito bem É isso mesmo, Piné Gênio! Vocês sabem que o irmão do Lolek era o cara O Edmund Edmund, o irmão do Lolek, foi lá cuidar dos doentes, dos pacientes Até de uma mocinha que ele gostava muito, né? Que ele achava ela muito legal, que ficou doente Mas aconteceu que ele trabalhou tanto Ele não descansou, não se alimentou direito Acabou pegando a doença também Ué, por que essa cara de velório? Quando chegou a notícia Que o Edmund havia falecido Que ele morreu Para o Lolek, o pai dele Eles nem sabiam que o Edmund tinha estado doente Xiii Puxa Tava indo tão bem Muitos anos depois, Piné O Papa João Paulo II Ainda guardava lá no seu escritório no Vaticano Com muito carinho O Estetoscópio do seu irmão Edmund Morreu a mãe? O irmão Ele deve ter virado um cara triste, né? Você vai saber depois que nós fugirmos juntos, ó? Abra minha inteligência Espírito Santo amigão É isso mesmo, vinte Espírito Santo! Abra minha inteligência Espírito Santo amigão Acalme meus pensamentos Ilumine minha razão Aumente com esta história O amor em meu coração Por Jesus, pela mãe igreja E é claro, por meus irmãos Apresentamos um amigo do céu Quando o Lolek terminou o ginásio E teve que ir pra faculdade Ele e seu pai foram pra Cracóvia Lá, ninguém conhecia ele por Lolek Seu apelido de menino Todo mundo chamava ele de Carol Carol era um excelente aluno Se esforçava pra ir bem nas matérias Os seus amigos que também mudaram pra lá Reuniram com ele Fizeram grupo de teatro lá naquela cidade Até que aconteceu uma tragédia Naquela época tinha um louco Chamado Hitler Que queria dominar o mundo E ele odiava o povo judeu Olha só que coisa horrível Ele conseguiu chegar ao poder Lá no seu país, que era a Alemanha Montou um exército E começaram a invadir todos os países E aonde eles invadiam Maltratavam o povo E foi isso que aconteceu na Polônia Quando os nazistas invadiram a Polônia Começaram a prender todos os professores Fecharam as universidades E o Lolek teve que parar de estudar E ir trabalhar numa pedreira como escravo Você acha que agora ele entregou o coração à tristeza? Não, ele não desistiu Os padres salesianos chamaram Jean Um catequista e falaram pra ele Meu filho Faça um grupo de jovens Secreto Pra manter firme o coração Desses jovens Na fé em Jesus Consolar dos grandes sofrimentos Que eles estão passando Um dia o Carol chegou em casa E encontrou o seu pai morto O Carol chorou e falou pra uma amiga Não estava quando minha mãe morreu Eu não estava quando o meu irmão morreu E agora não estava junto do meu pai quando ele morreu Ninguém merece E você acha que agora ele desistiu? Esse cara nunca desiste Jean ensinava que o mal, a guerra, tudo isso ia acabar Porque o mal se destrói sozinho E que os jovens, quando a guerra acabasse Reconstruiriam a Polônia Muitos padres foram mortos na guerra E a Polônia ia precisar de sacerdotes Carol resolveu se tornar um sacerdote Amado Papa João Paulo Se vim do céu em terceira Para que cada criança Não perca nunca A fé em Deus O amor pelas pessoas E a esperança Que no fim O bem sempre vence o mal Porque Jesus já venceu o mal na cruz Servo de Deus João Paulo II Rogai por nós Agora eu vou colocar esse desenho No nosso blog Para você colorir É só entrar no blog Anota aí Blog.cancãonova.com Barra Amigos do céu Valeu, até a próxima Na trilha de um vencedor Dica de leitura de hoje João Paulo II Como eram os lugares onde viveu Como ele era Como eram os seus amigos Um livro Para você ler E guardar no coração Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos também Eles são os amigos de Deus E são nossos amigos do céu E aí, gostaria de saber dessa história Eu amei saber Sobre o Papa João Paulo II Ele era um homem muito bom Amou a cada um Serviu a Deus A todos os dias da sua vida Que coisa linda, né? Que possamos, como ele Servir Jesus Nosso dia a dia Quando a gente vier brincando No fim, o que a gente for fazer A gente possa servir a Jesus Possa lembrar de Jesus E falar com Jesus Amém? Atividade anexada ao vídeo Como de costume E vamos agora Fazer nossa oração final Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Querido bom Deus Agradecemos por mais um encontro E te pedimos Que assim como o Papa João Paulo II Possamos te servir sempre Que amar sempre Amém? Santo Anjo do Senhor O meu celoso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre nos rege Nos guarde Nos governe Nos ilumine Amém Estivemos e continuaremos Sempre unidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém São João Paulo II Rogai por nós Até o próximo encontro E fiquem com Deus